E aqui à frente? We gonna stay up all night? Não tá convincente? Black, o que você sente? Tá convincente isso? Mais ou menos. Como é que é? Madeira! Não, não, você tem que fazer mais barulho ainda. Madeira! O que você sente? Gostou na pirâmide! Doi! Me percau! Che겠다! Hoor... Regalado! Obrigada. Lhe sauda doi. Brasil! Guerra! Tin tu na baby rock. Ótsesezhar bláv-nav-náv-tiplá-la, oisinom. Blá bláblá, ég tek sombam, Komi niz a ykismón, 민 brín, pin, piscó unicón En una time partes long. Tinta torna sem shípsim top. Tin tu gábé ruón. Ótsesezhar bláv-nav-tiplá, Komi niz a ykismón. Blá bláblá, ég tek sombam, Komi niz a ykismón, Min brín, piscó unicón, Sena preta trece arunada, Egre drive-nav-náv-tiplá-la, o O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 O que é?